Em 71 municípios de Mato Grosso do Sul, o cultivo do eucalipto correspondeu a cerca de 30% das exportações realizadas pelo agronegócio do Estado entre janeiro e agosto de 2020. Os dados referentes ao período apontam que 98% das vendas de produtos florestais para outros países são referentes à celulose. Para falar sobre esse assunto, recebemos aqui no Agromais um engenheiro agrônomo e consultor técnico do Sistema FamaSul, a Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, Clóvis Tolentino. Boa tarde, esteja bem-vindo. Boa tarde, Catiúcia. Boa tarde a todos que estamos assistindo. É uma honra poder falar com vocês e trazer informações sobre o setor florestal de Mato Grosso do Sul. A gente que agradece. A gente gostaria de saber, essas informações sobre produção, mercado, exportações e cotações do produto foram analisados num novo boletim florestal da Casa Rural. É isso? Ele foi apresentado ontem. É uma novidade? Sim, sem dúvida. Ontem nós lançamos o boletim de florestas plantadas aqui da Federação de Agricultura de Mato Grosso do Sul, trazendo informações a respeito de exportação de produtos florestais, da distribuição do cultivo de eucalipto e seringueira em Mato Grosso do Sul. E também nós passamos a publicar as cotações de madeira de eucalipto. Inicialmente, madeira de eucalipto na modalidade árvore em pé com casca, tanto para eucalipto clonal como para eucalipto citriodora, assim como no preço do coágulo de seringueira aqui em Mato Grosso do Sul. A gente tem ligado tanto para compradores como rendedores, tem buscado esses preços, calculado a média, e vai começar a publicar mensalmente essas cotações no nosso boletim de florestas plantadas. E junto nós vamos publicar também as exportações dos produtos florestais, mediante os dados disponibilizados pelo Ministério da Agricultura. E como você disse, de janeiro a agosto de 2020, Mato Grosso do Sul exportou 1,15 bilhão de dólares em produtos florestais. E 99% desse volume financeiro se deve à celulose, que foi responsabilidade da celulose. O que é interessante é que, com relação ao mesmo período de 2019, esse volume financeiro foi 16,3% menor. No mesmo período de 2019, o Estado exportou 1,38 bilhão de dólares em produtos florestais, e mantendo essa mesma proporção da celulose. Mesmo com um volume financeiro menor, o volume em toneladas foi maior. Em 2020, de janeiro a agosto, o Estado exportou 3,07 milhões de toneladas de produtos florestais, o que representou um volume de 6,22% a mais do que o mesmo período de 2019. É interessante notar que a gente teve, então, uma entrada de dólares menor e uma exportação em volume maior. Ou seja, com isso a gente entende que a cotação internacional dos produtos florestais, no caso de Mato Grosso do Sul, principalmente da celulose, ela teve um valor em dólar menor no ano de 2020, mas as exportações foram viabilizadas principalmente pela baixa do real frente ao dólar. Então, com a entrada de reais nas exportações, acabou viabilizando esse volume maior de exportações de Mato Grosso do Sul. E também, como foi dito, considerando todas as exportações do agronegócio de Mato Grosso do Sul, os produtos florestais chegaram a quase 30% do volume financeiro de exportações nesse período de janeiro a agosto. ficou atrás apenas do complexo soja, que respondeu por 45%. Haja vista que a soja está com um valor bastante agregado, bastante elevado, em função da sua cotação internacional. Mas a gente percebe que os produtos florestais têm um peso significativo nas exportações aqui do nosso estado. Eu gostaria de mencionar também que esse comportamento, ele também aconteceu a nível nacional. A nível nacional, também nós tivemos um volume financeiro menor de exportações de produtos florestais. De janeiro a agosto de 2020, foi exportado 7,49 bilhões de dólares. E esse valor foi 19% menor que o mesmo período do ano passado, em 2019. Em contrapartida, as exportações foram 4,93% maiores em termos de volume. Ou seja, se exportou 17,6 milhões de toneladas de produtos florestais a nível nacional. Sendo que, no caso do nível nacional, 53% é a participação da celulose. Nosso estado aqui é uma participação quase que majoritária, chegando perto de 99%. Então, a gente percebe que esse mercado, ele está com valores menores em dólar, mas a situação do real frente ao dólar tem favorecido as exportações. E quanto ao destino, a China é, de fato, o grande comprador dos produtos florestais aqui de Mato Grosso do Sul. Cerca de 58% do que foi exportado em produtos florestais teve como destino a China, ficando os Estados Unidos e a Itália com o segundo e terceiro posto, respectivamente. E um dado bastante interessante, considerando esse ano de janeiro a agosto, é que 28,35% de toda a celulose exportada pelo Brasil saiu de Mato Grosso do Sul. Ou seja, quase um terço da celulose exportada pelo Brasil, ela é originária de Mato Grosso do Sul, representando assim, demonstrando assim o quanto essa cadeia florestal, principalmente as indústrias de celulose, elas representam para a economia estadual e tem um peso cada vez mais significativo. Clóvis, você falou que o volume foi menor, desculpa, o volume foi maior, a exportação foi menor. Existe uma expectativa disso mudar, ou de a gente ganhar um pouco mais de dinheiro, apesar da exportação ser maior, o valor ter sido menor? Eu queria que você explicasse um pouco isso, a expectativa para este ano, de alguma mudança nesse cenário. Certo. A tendência é que enquanto o dólar estiver alto, as exportações continuem ocorrendo. Estudando um pouquinho sobre esse mercado da celulose, alguns especialistas apontam que até o final do ano, o valor da tonelada de celulose, principalmente na China, ele possa ser corrigido. Há uma expectativa que esses valores aumentem. No meio do ano estava em torno de 466 dólares a tonelada, isso falando de preço de China, que é o grande consumidor. E segundo especialistas, há uma expectativa que esse valor possa chegar em torno de 500 dólares a tonelada até o final do ano, haja vista que há uma demanda crescente pela celulose no mercado internacional. E em isso acontecendo, a tendência é que se recupere, que se haja realmente uma entrada em dólares novamente maior e essa diferença possa ir sendo reduzida. Você falou sobre o cenário de exportações, mas em relação às áreas de cultivo, qual que é a expectativa? Aqui no Mato Grosso do Sul, a gente está com 1.124.000 hectares de eucaripto plantado, com duas fábricas de celulose, com uma fábrica de MDF, mais a indústria que consome carvão vegetal. Enquanto não houver nenhum outro grande investimento nesse sentido, a tendência é se estabilizar essa área. A gente não deve ter grandes incrementos, a gente deve estar oscilando entre 1.100.000, 1.200.000 hectares no máximo. Caso haja a concretização da implantação de algum outro grande investimento, a tendência é que, de fato, a área volte a crescer. Haja vista que o plantio sem ter um grande consumidor acaba saturando o mercado e tendo um efeito ruim também na cotação dos preços. Em relação à captação desses dados, você explicou que muitos dados vêm do governo, mas também existe essa pesquisa com os próprios produtores, né? A ideia é transformar isso num trabalho mensal e o objetivo é exatamente o quê? Oferecer conteúdo para os produtores? Sim, o nosso boletim de florestas plantadas, ele tem a finalidade de compartilhar informações, as informações sobre exportação, mas, principalmente, a ideia é que ele possa ser uma referência nos preços dos produtos florestais. A gente não tem aqui no Estado uma pesquisa de preço que seja pública. A gente tem institutos particulares, consultorias particulares que fazem essa pesquisa de preço e comercializam mediante pagamento. A gente está começando esse trabalho para que a gente possa disponibilizar para o produtor quanto que se paga na madeira de eucalipto, inicialmente na modalidade de árvore em pé com casca, que é a comercialização mais simples, para que ele possa ter um valor em mãos. Para saber se a atividade dele é viável, se ele pode pensar em investimentos para expandir o seu cultivo, da mesma forma com o águro da seringueira. A gente também não tinha nenhuma fonte que pudesse publicar as cotações, os valores que estão sendo pagos aqui no Estado. Inclusive, na área de madeira de eucalipto, com frequência os produtores relatam que os contratos de venda são feitos com base em preços de São Paulo, das cotações de São Paulo. Então, a gente conseguindo dar continuidade no boletim, e tendo uma frequência na publicação dos preços e um histórico dos preços, com o tempo a gente pode se tornar também uma referência de preço e também parecer uma fonte para balizar futuros contratos e, principalmente, dar segurança ao produtor rural na hora que ele vai analisar se é viável ou não o tipo de eucalipto. Independentemente da crise, por exemplo, é, na verdade, um trabalho que ajuda a ver se a atividade tem viabilidade, se o mercado está favorável para a venda, para a produção, certo? Perfeitamente. E é interessante porque o eucalipto é uma cultura que, no mínimo, você vai colher com sete anos. Se você estiver trabalhando com o eucalipto para a serraria, você tem aí um período de 12, 13 anos. Então, é diferente, por exemplo, da soja, do milho, que com 90, 100, 120 dias você já tem um ciclo completo. Para os produtos florestais, não. É necessário que o produtor tenha um planejamento, que ele tenha em mente os custos de implantação, que ele possa entender um pouco desse mercado, porque é algo que ele vai colher e comercializar depois de um médio prazo ou a longo prazo. Então, é importante que ele tenha essa referência de preço também é importante que aquele produtor que pensa em investir em cultivos florestais, que ele também saiba identificar se ele tem mercado consumidor próximo à propriedade dele. A carga de madeira, a madeira cortada de eucalipto, por exemplo, ela não suporta você fazer grandes transportes, ela não tem um valor agregado que tolera, por exemplo, você comercializar a 300, 400 quilômetros. Então, o teu cultivo tem que estar próximo a um raio econômico do grande mercado consumidor, seja ele em celulose, seja para escora, seja para cavaco ou mesmo lenha para secagem de grãos. Então, é importante que o produtor tenha um planejamento e a gente espera que com o boletim a gente possa ser uma referência desse preço na hora dele calcular essa viabilidade da implantação do cultivo florestal. Muito obrigada pelas informações e pela disponibilidade. Clóvis Tolentino, engenheiro agrônomo e consultor técnico do sistema FamaSul, de Mato Grosso do Sul, meu estado. Ok, muito obrigado. A gente fica sempre à disposição. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado.